As notas musicais no violino são carregadas de lembranças da guerra e de alívio. Alessandro e a esposa voltaram a Goiânia no terceiro voo da Força Aérea Brasileira, que ajudou no resgate em Israel. Em solo brasileiro, Alessandro tocou mais uma vez para agradecer os oficiais da FAB. O violino acompanhou o músico em uma viagem que se transformou em momentos de tensão. Ele e a esposa tinham acabado de chegar em Israel após um passeio pelo Egito. A gente chegou a escutar algumas bombas explodindo em lugares próximos, que a gente não sabe o que era, se era míssil, se era bomba, se era tiro. Quando ainda estava em Jerusalém, ele tocou o violino num saguão de um hotel, para tentar acalmar um grupo de turistas. Foi uma coisa super espontânea para justamente trazer um pouco de alento às pessoas que estavam lá, através da música, que é uma arte que acalma a alma. A pessoa que o Alessandro mais pensava em Israel era no filho único, no Leonardo. Tanto que em vários momentos ele usou a camisa do time do coração do filho. Era uma forma de ficar mais perto dele. Aqui no Brasil, o Leonardo não via a hora de reencontrar o pai e a mãe. Tanto que a chegada do casal em Goiânia foi marcada por muita emoção, com o abraço mais apertado da vida, que vai ficar para sempre na memória. No começo fiquei muito preocupado, né? Uma aflição muito grande, mas ele foi tranquilizando também, né? O músico ainda se emociona muito com as lembranças da viagem a Israel. Mas os sentimentos de alívio e de gratidão por estar em casa falam mais alto. Quando o piloto do avião anunciou que a gente entrou em espaço aéreo brasileiro, já ali a emoção foi enorme, assim, de saber que a gente realmente estava salvo.